Você pode! Pode, aplaudir, pode! Bom dia! Bom dia, companheiras, companheiros do PSDB, Bom dia, paulistas, brasileiros de São Paulo, nosso saudoso Mário Pobres. Tem jeito melhor de começar essa convenção? Que alegria! Estarmos mais uma vez juntos para confirmar o voto de confiança que recebemos de São Paulo. Saúdo com grande entusiasmo o nosso companheiro Aécio Neves, futuro presidente do Brasil. Homem que encarna a esperança de mudança duradoura para a vida do país. Aécio simboliza o que há de melhor na política brasileira e o que há de mais eficiente na defesa do interesse público. Estamos todos juntos, Aécio, nesta caminhada em que o grande vencedor será o povo brasileiro. Quem saúda a esperança deve render homenagem a esse extraordinário homem público, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, não pode estar aqui conosco por um compromisso internacional, mas está no pensamento e na alma de cada um de nós. Quero dar meu abraço especial a esse companheiro, a esse guerreiro incansável, que é o governador José Serra, grande governador de São Paulo. Cumprimento o governador Alberto Goldman, um homem cuja vida pública honra a política e a democracia brasileira. Saúdo o senador Aluísio Nunes Ferreira, defensor exemplar na defesa dos interesses do nosso Estado em Brasília. Muito obrigado, Aluísio. Um abraço especial ao deputado Duarte Nogueira, nosso presidente aqui no Estado. Homem preparado, determinado, dono de uma extraordinária capacidade de trabalho. Duarte Nogueira é o retrato da lealdade e da dedicação a São Paulo. Obrigado, Nogueira. O seu nome quer abraçar todos os companheiros e companheiras e a militância do nosso PSDB. Com muita alegria, recebo o Márcio França e quero aqui trazer um abraço muito afetivo à sua esposa, Lúcia, aqui presente conosco. O Márcio França, do PSB, partido que nos honra com a decisão de compor nossa aliança em torno da social-democracia brasileira. Tenho grande estima pelo Márcio França, desde o tempo do saudoso Mário Covas. Quando Márcio foi prefeito em São Vicente, já defendia suas convicções sociais com a força da verdade e da inovação. Temos honra e alegria de termos o Márcio e o PSB nos acompanhando nesta jornada. Estamos juntos, Márcio. É com muita alegria e saúdo também os partidos todos que vão seguir conosco nesta caminhada. Estamos todos juntos nesta caminhada para trabalhar para o São Paulo. Um abraço especial ao meu amigo Campos Machado, cuja história parlamentar e experiência são vitais para manter e ampliar os avanços sociais em São Paulo. Em seu nome Campos, quero abraçar os 15 partidos de nossa coligação, centenas de prefeitos, 2.300 candidatos a deputados estaduais e a deputado federal. Vamos marchar juntos, unidos, de mãos dadas com coragem para defender essa causa que é uma causa justa e coragem. Já mostraram da Credo Reves e Mário Covas. É o patrimônio da alma. Então, quero dedicar uma palavra, Alu, companheira de toda uma vida. Dizer Alu, que depois de 35 anos de casada, eu sou ainda mais apaixonado de hoje. Abraçar com carinho os meus filhos. A Sofia está saindo da maternidade. Ganhei mais uma netinha. E por sorte dela, puxou a mãe e a avó. É muito bonito. Quero saudar aqui, com carinho geral, meu filho, que ficou anos no México e me deu dois gêmeos, muito queridos. Amigos do PSDB, em homenagem ao Aécio, o mais paulistas dos mineiros, cito mineiro de Itabira, o poeta Carlos Drummond de Andrade. Fácil é sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho. Pois é isso, companheiros. Desde janeiro de 1995, o PSDB luta diariamente por transformar o sonho dos paulistas em realidade. E aqui estamos nós, mais vivos do que nunca, para continuar fazendo o que sabemos fazer de melhor nos próximos quatro anos. Lutar pelo sonho de São Paulo, nosso histórico de realizações nos enche de orgulho. Não apenas pela quantidade, mas pelo número de pessoas beneficiadas. Não existe região do Estado. Não existe brasileiro que vive em São Paulo, cuja vida não tenha sido impactada positivamente pelo trabalho do PSDB. Nada foi esquecido. Nenhuma região ficou de lado. Ninguém foi deixado para trás. De Garapava, na divisa de Minas, a Barra do Turvo, no Vale do Vimeira. De Rosana, lá no Pontal do Paranapanema, a Bananal, no Vale do Paraíba. De Borá, a menor cidade do nosso Estado. A região metropolitana de São Paulo, a terceira maior do mundo. Amigos do PSDB, o trabalho está no DNA do Estado de São Paulo. Quando aqui chegaram os primeiros paulistas, não se deixaram hipnotizar pela beleza do oceano. Escalaram a Serra do Mar, uma muralha íngreme, cuja altura até hoje nos impressiona. Padre Enchieta descreveu a jornada como a pior que havia no mundo. Nem os animais conseguiam subir. Os homens subiam se arrastando. Eles buscavam oportunidades. E para isso, não havia obstáculo. Contornaram tudo na serra. Era ficar ou avançar. E eles avançaram. Não só escalaram a muralha na Serra do Mar. Como foram além, seguiram adiante nos seus desafios. Nos limites do tratado de Tordesilha. O Brasil deve muito de sua grandeza a esse espírito paulista de inconformismo, de capacidade de trabalho e de coragem. Pois assim é São Paulo. Acreditamos que o atalho não é o melhor caminho. Muito menos o melhor. Sabemos que não existe atalho nem jeitinho na educação. Não existe atalho nem jeitinho na saúde. Não existe atalho nem jeitinho na segurança. Não existe, amigos, atalho na vida pública. Foi sem atalho que chegamos até aqui. E nosso legado está aí para quem quiser ver. A maior e melhor rede de ensino técnico do país. A melhor taxa de alfabetização. A maior rede de transporte sob trilhos da América do Sul. Transportamos por dia 8 milhões de pessoas pelo metrô e pelos três da região metropolitana. O melhor sistema de saneamento. O mais moderno e melhor sistema de saúde. Aliás, a cada 20 minutos, um brasileiro de fora de São Paulo é atendido aqui na nossa rede de saúde. O mais amplo programa habitacional. Nós somos o único estado dos 27 estados brasileiros que coloca 1% do ICMS para quem não tem casa poder ter acesso à casa própria. Quem ganha um salário mínimo em São Paulo tem acesso à casa própria. O maior programa de habitação de interesse social. O maior investimento público. São Paulo investe 23 bilhões de reais por ano. Contas públicas totalmente equilibradas e transparentes. São Paulo tinha, pelo Tobias, há 20 anos atrás, uma dívida de 2,2 vezes a receita corrente líquida. Hoje é 1,4. O menor endividamento da série histórica. São Paulo há 20 anos. Me lembro que se dizia, São Paulo tem tamanho de país. Tem o PIB da Argentina. Hoje o PIB da Argentina é de 448 bilhões de dólares. E o PIB de São Paulo é quase 800 bilhões de dólares. Somos duas argentinas. A maior queda de homicídios do Brasil. 10,4 homicídios por 100 mil habitantes. Era 35 e foi sendo reduzida. Em São Paulo, amigos, os cidadãos mais humildes têm acesso aos mais modernos tratamentos de saúde. São Paulo combate com rigor a impunidade. Mas, ao mesmo tempo, permite a todos um recomeço digno. Construímos um Estado eficiente em favor da população mais pobre, dos que mais precisam. E continuamos inovando. Porque inovar é renascer a cada dia. É usar a experiência vivida para adaptar-se às novas realidades. Aos novos desafios. Sem perder os princípios e os objetivos que nos trouxeram até aqui. São Paulo não é uma chegada. São Paulo é uma constante jornada. E estamos prontos para ela. Com firmeza de propósito e honestidade. São Paulo sabe que não existem atados. Sabe que a esperteza de hoje Corrói a confiança no amanhã. Que a demagogia de hoje Destrói a esperança no amanhã. É do ex-presidente Abraham Lincoln A ideia de que se pode Enganar algumas pessoas Em alguns momentos Mas não se pode enganar todas as pessoas Todo o tempo Da nossa parte Estamos tranquilos Pois somos um time Testado diariamente Por toda a população de São Paulo Um time aprovado Tem quatro anos São Paulo São Paulo aprova o PSDB Porque não quer saber De contabilidade criativa Quer avanços Baseado em fatos E em dados reais São Paulo não quer esperteza Nem arrogância São Paulo Quer experiência E honestidade Fui vereador E prefeito Quero trazer uma palavra especial Aos prefeitos Vice-prefeitos Vereadores Não existe autoridade pública Mais próxima da população Do que o governo local Que enxerga os problemas Porque convivem com ele Vivem as dificuldades do povo Portanto Não é bom para São Paulo E nem para o Brasil Ver os municípios enfraquecidos De pires na mão E fico feliz Aécio Fico feliz De ver o seu compromisso Com a federação Federação Nós ligamos a televisão E o dia inteiro é Brasília 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 Não funciona Governo centralizado Em país continental Como é o Brasil Nós precisamos ser uma república federativa Não apenas do papel Mas da prática Em benefício Da nossa população Também não nos interessa A discórdia Seja ela racial De renda Religiosa Muitos vieram a São Paulo Para semear a discórdia E o caos Mas eles não chegaram E não vão chegar Porque o nosso estado E as nossas cidades Escolheram o caminho do trabalho O caminho do ensino O caminho da paz O caminho da verdade Falar a verdade Falar a verdade É deixar claro As prioridades Tal como faz Um chefe De família Que conversa De maneira franca Sobre as decisões A serem tomadas É da natureza É da natureza Do paulista Realizar Ao invés De discursar Fazer Ao invés De falar Nós da social Democracia Servimos Para melhorar A vida Das pessoas E é esse O propósito Da aliança Programática Que hoje Aqui Nos une O que temos Para oferecer É o nosso trabalho É a nossa história E é justamente Ela Que nos impulsiona Para o futuro Aqui É trabalho De verdade Aqui É progresso De verdade Aqui É justiça social De verdade Aqui É São Paulo Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pelo abençoado Estão Cadê Dona Luz Cadê O Aécio Pode aplaudir Aqui presente Você levanta É a presença De todos Cadê o Cuarte Nogueira Cadê o Poder Matrins Agora Vamos todos De pé Vamos abaixar Os cartazes Porque esse momento Esse momento É cípico Abaixem os cartazes Quem estiver sentado Fique de pé Fique de pé Agora Porque nós vamos ouvir De mãos dadas Levante as mãos Dê a mão Para o teu companheiro Companheiro do lado esquerdo Companheiro do lado direito Porque agora É o hino O hino nacional Brasileiro Vamos lá. Ouvir o milagre das margens nascidas De um povo heróico branco returbante E o sol da liberdade em vários rúdicos Brilhamos tanto a pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus e o Senhor, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Oh, pátria, mãe, moradana, salve, salve Brasil, sonhos de sua vida De amor e de esperança a terra desce Sem o teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Girante pela própria natureza É esperança de um quadro profundo De teu futuro esperança a beleza Terra adorada Entre outras mil vezes no Brasil, ó pátria amada Os filhos desses sonhos mandam um gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em Cristo esplêndido Ao sol do mar e a luz do sacro fruto Fulguras no Brasil foram na América Iluminada ao sol do novo mundo Tudo é terra, paz da vida Teus sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos gostes, tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ao quadro, amado, 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 salvo e salvo Brasil de amor eterno seja sigo O lábaro dos tempos estrelado E diga o verde novo, Deus da pálpebra Mas no futuro e glória no passado Mas serves a justiça clava forte Era seu filho, Deus da pálpebra Não tem ninguém que adora A própria morte, terra adorada Em todas as lutas do Brasil, a pálpebra amada Os filhos desse sol responde A pálpebra amada, Brasil A pálpebra amada, Brasil São Paulo é aqui Brasil, solta o dingo Solta Mais, gerando Eu quero mais